Leonardo Silva Revisorreo 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 Conseguimos sentir fisicamente o nosso corpo. Conseguimos sentir a nossa cabeça, nos nossos pés, o nosso bater de coração. Certamente não fomos os únicos a sentir o nosso bater de coração, além do querido ou querida lá em casa, ou além dos smartwatches que usamos no dia a dia. Porque alguns no tempo já fizemos um electrocardiograma, um exame rotineiro. Apresento-vos o mundo encantado dos biosensores. São instrumentos capazes de ler a informação, informação relevante do nosso corpo, e convertê-los em padrões. Estes padrões podem ser diretamente lidos por profissionais de saúde, ou então com o auxílio de técnicas de processamento da informação, para melhorar a sua compreensão e interpretação. Como podem imaginar, estes sinais são de extrema importância. Uma boa interpretação destes sinais permite que possamos identificar uma doença o mais precocemente e selecionar o tratamento mais adequado. A identificação da própria doença o mais rápido possível, e do tratamento a aplicar assim que a patologia avance, é um dos dilemas pelos quais os médicos atualmente se deparam. Passando do cancro a doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, até às doenças neurodegenerativas. A garantia da nossa qualidade de vida, a taxa de sobrevivência, depende assim do quão rápido somos a extrair informação relevante destes sinais, do quão eficazes somos em detectar estas doenças e em selecionar o tratamento mais adequado. Contudo, esta tarefa não é fácil. Esta tarefa depende de detectar alterações tão ténues que, por vezes, ultrapassam a compreensão e interpretações humanas. podemos digitalmente monitorizar e mapear o nosso corpo humano. Desde uma amostra de sangue, passando pelos nossos tecidos, passando pelos nossos órgãos, qualquer estrutura biológica correlacionada ao nosso estado de saúde. Graças ao sinal cerebral associado ao nosso cérebro, ao sinal cardíaco recolhido no nosso coração, ao sinal que recolhemos à superfície da nossa pele e que está correlacionada com a atividade muscular e com a atividade dos nossos nervos. Ao sinal que resulta das reflexões ópticas da nossa retina e que está correlacionada com a atividade ocular. Ou até do sinal, do simples sinal que resulta da monitorização dos nossos movimentos. Somos uma biblioteca de informação ambulante que precisa de um leitor dedicado e apaixonado porque estas informações sofrem alterações tanto súbitas como subtis, como de alterações de escrita fossem e como de alterações de enredo numa história, passando de romances a filmes de terror, de sujeito para sujeito. Contudo, apesar de apaixonado, o leitor para ser dedicado precisa de ajuda da inteligência artificial. E para vocês perceberem como é que a inteligência artificial consegue ajudar no processamento de grandes quantidades de dados, queria que vocês olhassem para esta imagem. Conseguimos ver cãezinhos, chihuahuas, e conseguimos ver bolos, muffins, muito parecidos. À primeira vista, o nosso cérebro vê logo uma primeira característica evidente, um fundo beige com pintas pretas. Mas se pensarmos na tarefa de identificar e distinguir os cãezinhos dos bolos, não parece assim tão fácil, pois não? Agora imaginem terem que canalizar 5 mil imagens em cerca de 10 segundos. Difícil, não é? É para isto que a inteligência artificial está cá para ajudar. Processar grandes quantidades de dados ruidosos, extrair informação relevante e importante para nos ajudar nas nossas decisões. É por isso que conseguimos, através do sinal cardíaco, a inteligência artificial, por exemplo, criar a nossa própria assinatura cardíaca. Sim, porque nós temos uma assinatura cardíaca que é nossa e que podemos abrir um cofre com ela. Ninguém sabe isto, mas o nosso eletrocardiograma é nosso. E com ele podemos distinguir, por exemplo, os gêmeos verdadeiros. Podemos distinguir se uma pessoa tem o seu grau de satisfação, se está estressado. Prever doenças pulmonares cardiovasculares. Usando, por exemplo, o sinal cerebral e a inteligência artificial, conseguimos detectar precocemente, por exemplo, em doenças bebés, em crianças pequenas, doenças do espectro do autismo. Conseguimos, através do sinal que recolhemos da atividade muscular, conseguimos prever a evolução da doença de Parkinson, se vai evoluir de forma lenta ou se vai evoluir de forma rápida. Esta simbiose e este casamento entre sensores biomédicos e inteligência artificial tem permitido e tem garantido uma esperança e uma sensibilidade aos tratamentos futuros, garantindo que poderemos vir a ser tratados de forma precisa e eficaz. Basta olharmos para a resposta à pandemia. Centenas de cientistas juntaram-se num único esforço. Desenvolver tecnologias com base em sensores fisiológicos e inteligência artificial para analisar amostras de sangue, amostras respiratórias, tanto para caracterizar o próprio vírus, para perceber a resposta imunológica do próprio corpo à infecção, ou então perceber como é que ela pode evoluir ao longo do tempo. Aqui a inteligência artificial foi chave. Conseguimos identificar estruturas específicas que eram segregadas na nossa corrente sanguínea e associadas à infecção de outras muito similares, que estão associadas a outros estados da nossa saúde e até com o nosso estado normal de funcionamento. Em parceria com o Hospital São João, desenvolvemos uma tecnologia baseada em luz, que no momento do diagnóstico foi capaz de dizer os pacientes que evoluíram para os cuidados intensivos ou não. Mas para perceber como é que os métodos ópticos são capazes de perceber estas alterações nas várias doenças, é necessário perceber o que é que acontece. Quando existe uma alteração aguda e discreta como uma infecção grave, ou uma alteração contínua e sobretendo o tempo como o cancro, são segregadas milhares de partículas na nossa corrente sanguínea que alteram as propriedades físicas e químicas do sangue. Os métodos ópticos, ao lerem diretamente estas alterações, permitem-nos correlacionar as diversas alterações e os diversos processos que ocorrem nestas doenças. Esta imagem e este vídeo que estão a ver, representa o aprisionamento de uma célula humana através de uma luz laser sem fisicamente tocá-la, utilizando uma fibra óptica. Uma simples fibra óptica que usamos para a conexão da internet lá em casa. Ao mesmo tempo que propriedades da própria célula são adquiridas, permitindo-nos assim distinguir, por exemplo, células normais de células cancerígenas. Contudo, por vezes, estas estruturas são tão pequenas e as diferenças entre as estruturas são tão difíceis de encontrar que a tecnologia óptica tem que descer a um tamanho tão pequeno à escala nanométrica, correspondendo a 100 mil vezes mais pequeno do que um mero fio de cabelo. Passando agora para outra doença, o cancro, outra doença que assola a nossa população e o nosso século, já se perguntaram porque é que para o mesmo tratamento e para o mesmo subtipo ou tipo de cancro temos tantos resultados diferentes? De facto, se formos avaliar, temos tanto casos de insucesso como de sucesso depois de administrarmos o mesmo tratamento dito padrão a pessoas diagnosticadas com o mesmo tipo ou subtipo de cancro. Apesar, se calhar, do leitor ser apaixonado e dedicado, não tem a capacidade suficiente. Ou então, a sensibilidade que é requerida está para além da compreensão e perceção humanas. A chave para o cancro está nas vesículas extracelulares. São estruturas produzidas na nossa corrente sanguínea que são produzidas pelas nossas células. São produzidas pelas nossas células e transportam mensagens importantíssimas correlacionadas com a probabilidade de criação de metástases nos nossos órgãos e com a probabilidade e com como é que o nosso organismo vai reagir a um determinado tratamento. Mas têm um problema. São muito pequenas. São 100 vezes mais pequenas do que uma célula. exigindo um leitor mesmo muito perspicaz para as encontrar. Por isso, é que atualmente estamos debruçados e estamos focados em desenvolver técnicas com base em óptica para encontrar estas estruturas e encontrar aquelas que garantem transportar as mensagens mais importantes em fluidos como sangue, urina e lágrimas. desde que me lembro estudar a importância da leitura de sinais fisiológicos na inteligência artificial, cuja minha missão tem sido fazer com que este e muitos outros exemplos façam parte da nossa história e fiquem inscritos na nossa história. Apesar da construção de uma biblioteca digital de impressões digitais, modelos matemáticos que representem doenças associados a sinais fisiológicos e inteligência artificial parecer algo utópico, podemos contar no futuro que este conceito nos ajude a detectar automaticamente a doença da qual padecemos de um leque muito vasto, permitir que identifiquemos qual o tratamento mais adequado ao nosso perfil fisiológico, à nossa fingerprint fisiológica. Podemos assim esperar um futuro no qual o número de opções terapêuticas se multiplicará, o número de efeitos adversos diminuirá progressivamente, a nossa qualidade de vida melhorará e, acima de tudo, o número de doenças fatais, atualmente, acabará por desaparecer. Aplausos Aplausos